Vitor, nós estamos ao vivo, você pode só falar uma palavrinha sobre o retorno do Kuka? Bom, a gente sabe que é um treinador que tem um peso, comandando o Atlético, vencedor, espero que ele consiga, nessa nova passagem, também obter o mesmo sucesso que teve na temporada anterior e também em 2013, então estamos aguardando pela chegada dele e muito otimista de realizar mais uma vez um grande trabalho. Gostei muito do time hoje, viu, Vitor? Eu achei que o time não merecia derrota de jeito nenhum, cara. Pois é, o time fez uma grande partida, teve o controle do jogo, inclusive quando sofreu o gol de empate, o jogo estava controlado, tivemos chances de ampliar o resultado, infelizmente quando jogam dois times que brigam ali na parte de cima da tabela, qualquer erro pode ser fatal, foi o que aconteceu, a gente acabou se descuidando em dois lances e custou a vitória, mas acho que a atuação nos deixa otimistas para a sequência de fazermos grandes jogos aí no restante da temporada, seja no Brasileiro, seja na Libertadores. Valeu, Vitor, obrigado. Valeu, Vitor, obrigado.